Bom, gente, então, esse é mais um vídeo aqui de contraponto, né, onde a gente vai falar um pouco sobre o contraponto de quarta espécie, bem rápido, e o contraponto de quinta espécie. Esperemos que esse vídeo não fique com mais de uma hora, né, rapidinho aqui. Bom, contraponto modal, quarta e quinta espécie, né, e aí eu já preparei aqui, vou fazer de uma forma simplificada, né, pra gente. Gente, já preparei aqui um cantos firmes, né, aqui na clave de sol, né, e vou utilizar uma única clave, vou fazer os dois juntos, que é pra até facilitar, né, ver alguma coisa, etc. Tá? Então, já fiz aqui também a finalização, né, nossa finalização aqui em oitava, né, direitinho e tal, certo? E a aproximação, né, por grau conjunto, direitinho, né, movimento contrário e tal, terminou aqui em oitava, como o meu cantos firmes era ascendente, né, então tem que ser descendente, então tinha que ser uma décima, né, não pode ser outro intervalo, tá? Você pode perguntar, beleza, professor Massa, então, mas eu podia colocar aqui um dó sustenido, neste caso não, né, por quê? Porque o modo, né, que nós estamos aqui, né, tem aqui o mi bemol, né, mi bemol. Então, que modo nós estamos aqui, né, se você for olhar direitinho lá, né, nós estamos no frígio, né, modo frígio, e o modo frígio, ele não permite, né, a colocação da sensível, certo? Então, tem que ficar dó natural mesmo, tá, senão vai ter aqui um problema neste intervalo final aqui, tá? Então, vamos lá, eu quero passar aqui esse contraponto, né, de quarta espécie, também depois de quinta espécie, através de uma metodologia, de uma abordagem metodológica, né, um pouco distinta, mas ao mesmo tempo lá relacionada com as espécies, tá? Que é o seguinte, a gente vai observar para o meu contraponto e tentar inicialmente preencher como se eu estivesse fazendo o contraponto de primeira espécie, tá? Então, atenção, eu vou colocar como se eu estivesse fazendo o contraponto de primeira espécie, tá? Então, lembra, primeira espécie, eu preciso ter em cada compasso, né, de preferência as consonâncias imperfeitas. E aqui, a diferença é que, como eu sei que eu vou trabalhar depois, né, a minha quarta espécie, então eu vou transformar o meu contraponto de primeira para a quarta espécie, né, a gente lembra que a quarta espécie é duas notas contra uma, mas com suspensões, né, então o que eu preciso fazer? Eu preciso estimar, né, apenas a distância entre as notas, né, porque eu vou depois colocar ali o tempo fraco, né, que depois vai ser ligado e tal, então é preciso eu pensar mais ou menos só nessa ideia, né? Então, como eu tenho falado para vocês, o ideal é quando você for construir um contraponto, você precisa, obviamente, fazer um breve estudo sobre o seu cantos firmes, certo? Isso é muito importante, né? Então, olhando aqui o meu cantos firmes, né, eu já vejo algumas questões, né, que eu já posso antecipar aqui, né, primeiramente, o meu ponto combinante, né, do meu cantos firmes está aqui nesse compasso, né, essa nota Sol aqui, e essa nota Sol, ela, obviamente, ela... Eu não posso colocar aqui o meu ponto combinante do meu contraponto, né, e aí, outra coisa também que é interessante a gente perceber é que essa nota Sol, ela foi alcançada por salto, ó, salto ascendente aqui, né, um salto ascendente. Isso quer dizer o que para mim, né? Isso quer dizer que a distância do meu contraponto, né, neste compasso aqui, aliás, nesse compasso aqui, ele não pode ser muito distante, né, do meu cantos firmes. Por quê? Porque se a distância for grande, eu vou acabar fazendo com que eu tenha a questão do movimento direto aqui, né, e isso pode trazer problema, né, então, fazendo esse estudo breve, assim, a minha sugestão neste compasso, né, era tentar fazer nele, né, uma aproximação. Então, como o meu contraponto, né, o meu cantos firmes subiu, né, então eu pegar e ir no meu contraponto descer, né, ou seja, eu aproximar neste momento aí, neste compasso, certo? Então, a ideia aqui é talvez manter aqui a nota Si, né, seria, obviamente, aqui uma terça, né, um intervalo de consonância imperfeito, né, daria certo, certo? Tranquilamente. Isso é uma possibilidade, né, uma possibilidade, tá? Obviamente que a outra possibilidade seria, talvez, uma quinta, né, aqui, certo? Ou ainda uma sexta, né, se a gente precisa ver na hora de estar construindo o meu contraponto, tá? Então, eu já coloquei aqui o intervalo de sexto no início, né, intervalo de sexto, e aí, eu já vejo aqui que o meu contraponto, né, o meu cantos firmes, né, está descendo, né, está vindo aqui para o ré, né, direitinho aí. E aí, o que que acontece aqui, né, eu posso já pensar, né, lembra, né, eu tenho que pensar aqui mais ou menos um intervalo de sexta, né, por exemplo, de décima, enfim, consonância imperfeita, né? Se eu pensasse numa décima, eu teria que colocar aqui esse fá, né, este fá aqui, que em relação ao meu intervalo anterior parece ser muito distante, né, parece estar um pouco distante, certo? E também me obrigaria aqui a resolver de uma forma não muito interessante, também colocando outra décima aqui, né, como eu desci aqui, talvez o ideal seria eu fazer um intervalo mais grave aqui, talvez um si, né, deixa eu tirar essa nota aqui e colocar uma assim só para... Mais interessante, né, bom, seria talvez colocar aqui um si, né, que daria outra sexta sem problema, né, e aqui, bom, eu posso colocar aqui nesse caso um dó, que é uma oitava, né, ah, mas vai estar complicado porque a consonância é perfeita? Não, porque, veja, ah, movimento contrário, né, movimento contrário e eu mantenho um certo equilíbrio aqui, ah, de movimento, né, entre as vozes aí, certo? Ah, ah, ok, bom, ah, isso como possibilidade, né, depois a gente precisa ver o que que seria mais interessante aqui, se mesmo a oitava ou se talvez outra sexta, né, Seria essa nota aqui, né, que seria essa nota aqui, então, enfim, depois a gente vê qual seria a melhor opção, né, Bom, neste caso aqui, é, poderia ser, como eu vou descer aqui, né, então, poderia ser outra terça, né, talvez outra terça, E até aí, ok, agora eu preciso conectar esse sol àquele mi, que está lá em riba, né, Às vezes eu posso até manter ele como uma truminante, até porque eu já tenho três terças aqui, né, Três terças paralelas, né, então, para conectar, como eu subi aqui, né, o ideal é que eu suba muito ali, né, Então, eu vou pensar aqui talvez numa, é, numa sexta, talvez, vamos ver, né, se essa sexta vai se comportar interessantemente ou não, né, Enfim, qualquer coisa a gente muda, tá, e aí aqui, é, talvez, né, colocar aqui esse, essa, Muito bem, bom, tem aqui, o que que eu fiz aqui, eu fiz basicamente um esboço, né, O esboço, é, eu coloco assim, né, quando eu estou no papel, eu boto só um pontinho ali, Depois que eu faço de apagar, né, se for necessário, tá, E aqui eu tenho mais ou menos a ideia, né, do meu contraponto, certo? Bom, então, qual é a lógica agora, né, para eu transformar isso em quarto espécie, né, Isso aqui é mais ou menos, né, o, como eu falei, o esboço, né, do meu contraponto, E aí, como é que eu faço para transformar isso em quarto espécie, né, Eu vou, então, pensar aqui, né, na nota que eu, Então, toda vez que eu tenho aqui intervalo de consonância imperfeita, né, Essa consonância imperfeita, né, a sexta, a terça, né, Ela pode ser, né, neste caso, terças e sextas, né, Ela pode ser o resultado de, é, uma antecipação, né, Ou seja, uma suspensão, né, Ou seja, o intervalo que eu coloquei no tempo forte É, na verdade, o intervalo do tempo fraco, né, Na verdade, o intervalo do tempo fraco. Então, como é que seria isso? Seria, é, eu ter aqui, né, este dó, né, aqui Que já seria, na verdade, a resolução, né, Seria a resolução da suspensão anterior, né, Da suspensão anterior. Ou seja, é, eu teria, então, aqui como suspensão, né, Deixa eu ver aqui É, e essa nota estaria ligada aqui A anterior Então, veja como é que fica, né, Veja, eu arrastei aquele dó que estava aqui no primeiro tempo, né, Para o segundo tempo, certo? E aqui é contado o segundo mesmo, né, Que nós temos dois tempos no compasso, certo, gente? Não é terceiro, não. É primeiro e segundo tempo, dentro do compasso, né, O compasso dividido por dois. Então, eu arrastei, né, E ele torna-se o que? A resolução da suspensão anterior, tá? Resolução da suspensão anterior. E a suspensão, né, Aqui no caso, o intervalo de sétima, né, Tá ligado aqui A, é, a nota ré, Que aqui no caso deu certinho, Porque ficou a oitava aqui, ó, Né, direitinho, Começou em oitava, Depois virou uma sétima, Resolveu numa sexta, né, Então, veja que, é, funcionou, né, Vamos ver se funciona pra próxima, né, Que é a mesma coisa, Eu pego esse si, Jogo mais pra frente, né, Jogo ele pra cá, né, E, ah, Ligo, né, A nota anterior aqui, ó, Então, veja, a sexta agora, Transformou-se de novo numa sétima, E resolveu numa sexta, tá? Até aí, tá funcionando, né, Até aí tá funcionando. E veja, Quando você tem, Aí vamos ao estudo do negócio, né, Quando você tem, Movimentos descendentes no meu, Por grau conjunto, No meu, Cantos firmos, Certo? Movimentos descendentes no meu, Cantos firmos, É, Eu tenho a possibilidade, Né, De, É, Encadear, né, O mesmo, A mesma estrutura, Da suspensão, Nesse caso, A estrutura é sétima, sexta, Né, Por quê? Porque a, A estrutura da suspensão, Né, É sempre, Uma resolução por grau conjunto, Também, Então, É descendo, É sempre descendo, Né, Então, É como se aquela sexta, Eu tivesse sextas paralelas, Né, Só que ela tá deslocada no tempo, Né, Sextas paralelas, Deslocada no tempo ali, Trocando com sétimas, Sextas que viram sétimas, Que resolveu descendente numa sexta, Que vira sétima, Que resolveu descendente numa sexta, Que vira sétima, Entendeu? Claro que aí, É, Tem autores que dizem que você não pode encadear isso durante muito tempo, Né, Quer dizer, Aquela questão da repetição das três, Né, Seria o máximo, Né, É, Mas aí depende muito, Né, E aí, Obviamente que, Neste caso, Você vê, Antes de você ter esse grau conjunto descendente, Né, Duas, Três notas de grau conjunto descendente, Seria, Mi, Redo, Que tem aí, Né, Aqui, Ó, E, Ó, Né, Você tem um grau conjunto ascendente aqui, Grau conjunto ascendente, Né, E aí, Como é que eu ajustei isso? Para eu começar a sétima, Eu fiz um intervalo de oitava antes, Né, Intervalo de oitava antes, Você pode perguntar assim, Tá, Beleza, Mas e se, Ao invés dessas notas aqui, Encargamento 7, 6, Né, Sete transforma em seis, Sete transforma em seis, Fosse quarta que se transformasse em terça, Será que daria certo? Então, Eu vou baixar aqui, Só para a gente ver se funciona, Né, Acho aqui também, O meu, Então, Vamos pensar agora, É, Agora eu tenho quartas, Que se transformam em terças, Certo? Quartas que se transformam em terça, Veja, Eu tenho quartas aqui, Depois transformam em terça, Aí eu quarto de novo, Transformam em terça, Até aí, Tudo funciona, Tudo funcionando, Correto? Tudo funcionando, E, Aquela história do grau conjunto anterior, Né, O que que eu tenho para preparar? Eu tenho uma quinta, Uma consonância, Entendeu? Então, Ou seja, Quando eu tenho o grau conjunto ascendente, No meu canto firmes, Né, O grau conjunto ascendente, Preparando um movimento descendente por grau conjunto, Certo? Eu posso pensar aqui em começar, Nessa primeira nota, Né, Antes do grau conjunto ascendente, Uma quinta, Ou numa oitava, Por quê? Porque a quinta, Vai virar quarta, E resolve na terça, Ou a oitava, Vai virar sétima, E resolve na sexta, E aí eu começo o processo das suspensões, Entendeu? Então, Esse estudo, Ele é interessante que você faça, Né, Aqui, Obviamente que, São, Vamos chamar assim, Macetes, Né, Formas de você já pegar ali, Uma estrutura básica, Né, Que vai se repetir, Né, Que vai estar presente, Tá? É, E é isso, Né, E veja, Aqui neste caso, Agora, Né, Eu, Eu baixei novamente, Né, Pra dó, Certo? Sendo que eu tenho aqui a sexta, Né, É isso mesmo? Não, Eu, 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 Não, Não baixei, Não coloquei no canto certo aqui, Né, É aqui, Na verdade, É a oitava, Virou sétima, Virou sexta, Né, Virou sétima, Virou sexta, Beleza, E olha, Aí, Eu vou, Eu posso, Né, Fazer a mesma coisa aqui, E aí, Vamos ver se vai dar certo, Né, Ó, Vou colocar isso pra frente, Né, Lá aqui pra frente, Né, E vou, É, Colocar aqui, Ligado, Beleza, Até aí, Muito mais, Até aí, Mesma coisa, Né, Ou seja, Oitava, Transformou-se em sétima, Transformou-se em sexta, Né, Resolveu, Resolveu aqui a minha suspensão, Depois, Sétima novamente, Resolveu, Beleza, E aqui, A mesma coisa, Né, Sétima, Resolveu, Só que, Gente, Olha só, Essa nota, Eu teria que ligar, Né, Eu tenho aqui, Né, Uma questão, Que é o fato de eu, Neste ponto aqui, Eu ter esse salto aqui, Né, É este caso aqui, De eu ter esse salto, Né, De eu ter esse salto, E aí, A gente, Começa a perceber que, Nem sempre, Você vai conseguir construir, É, De uma forma linear, Né, Toda, Toda esse encadeamento, Né, Sétima que resolveu no sexta, Sétima que resolveu no sexta, Se ao invés desse salto de quinta, Que eu tenho aqui, Né, Eu tivesse outro salto, Qualquer, Por exemplo, Se tivesse um salto de quarta, Né, Opa, Um salto de quarta aqui, Né, Neste caso, Daria certo, Por quê? Porque essa sexta aqui, Né, Ela se tornaria, Né, Quando eu ligasse essa nota para outra, Né, Se tornaria uma terça, Uma consonância, Né, De uma consonância ligada, Não teria problema, Né, A consonância ligada não tem problema, Tá, Então, Percebam como é importante, Estudar o contraponto antes, Né, É preciso que você estude o contraponto antes, Senão, Você não vai conseguir encaixar os intervalos no ponto certo, Né, Então, O que que eu faço nesse momento, Né, Esse momento aqui, É aquele momento, Né, Que eu falei para vocês, Né, Que como exceção, Né, Não é o que alguns autores permitem, Né, Isso é uma questão de autor para autor, Mas, De forma geral, É, Vai ter autor, Né, Que vai permitir outros, Não, Que é o fato de, É, Você ter uma nota sem estar ligada, Né, Uma nota desligada aí, Certo? É, Isso pode ser o caso, Né, Aqui, Né, Nesse salto aqui, Né, Por quê? Porque eu não posso tirar esse lá daqui, Percebe? Por que que eu não posso tirar esse lá? Porque este lá, É a resolução deste si, Eu não posso tirar, Né, Não posso, É, É, E também não, Não posso, É, Tirar o si, Por quê? Porque o si, É a resolução desse dó, Entendeu aí? A dificuldade de você construir um contraponto de quarta espécie, É o fato de que as notas, Elas acabam estando sempre ligadas, né, E aí, Remete sempre a resoluções de compassos anteriores, Então, Eu não posso simplesmente ir tirando a nota, Porque se eu tirar a nota, Perde a relação, Né, De resolução, Percebeu? Então, É, Eu vou deixar aqui, Né, Paradinho, Por quê? Porque, Eu posso tentar, Né, Desligar essa nota, Fazer uma outra coisa aqui, Neste compasso, Né, Fazer uma outra coisa nesse compasso, Deixar desligado, E preparar, É, Aquilo que vai ser, Né, O próximo compasso, Certo? Preparar aquilo que vai ser o próximo compasso, Quando a gente desliga, Nota, Né, Obviamente, É, A gente fica com duas notas desligadas, Né, Por quê? Porque fica a nota do tempo fraco, Com a nota do tempo forte, Entende? Né, O fato de não estar ligada essa nota com a próxima, Faz com que as duas estejam desligadas, Entende? Isso acontece também no final, Né, Só que no final, É meio que obrigatório, Né, Que isso aconteça, Certo? Então, Aqui vai ser sempre obrigatório que aconteça, Né, A nota anterior, Ela não vai poder estar ligada a essa semibreve aqui, Certo? A nota anterior não vai poder estar ligada a essa semibreve, Certo? Então, Aqui é meio que obrigatório fazer isso, Né, Não é o caso, Né, Aqui, Certo? Seria aquela exceção que alguns autores permitem, Tá? Bom, O que eu vou fazer aqui? Visto que eu tenho textos aqui que se resolvem, Né, Textos aqui que se resolvem, Então, É, Esse, Essas três aqui, Elas, Já me permitem aqui entender que elas estão praticamente resolvidas, Porque é basicamente colocar quartas e terças, Né, Porque aqui é grau conjunto descendente, No meu cantos firmes, Né, O ponto aqui é eu tentar conectar esse sol, Que vai ser o problema, Que parece, Vai ser o problema, Esse sol, Aquele ré que está lá em cima, Esse talvez seja o problema, E aí por isso eu preciso já fazer um estudozinho aqui rápido, Né, De outras possibilidades, Né, Neste caso, É, Vamos ver aqui, Seria estas outras possibilidades aqui, E aí talvez, Né, Essa possibilidade talvez se aproxime mais, Né, Da resolução que eu preciso fazer ali, Tá? A resolução que eu preciso fazer, E aí vamos lá, Por quê? Porque esse dó, Né, Olha só, Esse dó, Que seria a sexta aqui neste caso, Né, Que estaria no tempo fraco ali, Pode virar uma quinta aqui, Né, Então começa a fazer os ajustes, Né, Lembra? Se é quinta, Consonância, Né, Consonância ligada, Daí eu, O tempo fraco que vem depois, Né, Torna-se livre, Né, Porque o tempo fraco depois não precisa resolver a quinta, Percebeu aí? Tá? Então, Pensando numa sexta aqui, Eu vou começar por essa nota, Pra vocês perceberem o que eu tô falando, Né, Eu vou arrastar ela de novo, Né, Mesma coisa que eu fiz no início, Arrasto lá pra o tempo, Tempo forte, Né, Coloco ela aqui, Né, Então veja, É uma sexta, Né, Uma sexta, Certo? É, Beleza, Transformou-se numa quinta, Certo? Ok. É, E aí, Aqui eu posso ter, Né, Sétima, Que seria a suspensão, Né, Seria ligado lá, A, Outra sexta, Né, Que seria essa nota aqui, Que foi arrastada pra cá, Certo? Essa nota aqui, Que foi arrastada pra cá, Né, E aqui, Eu teria, O Mi, Né, Que seria, A minha, A minha mesma coisa, Né, Seria a sexta daqui, Transformou-se em sétima, Certo? Depois resolveu, Tá? Vou apagar isso aqui, Opa, Apagar isso, Tá? Pra gente poder olhar melhor, Então, ó, Sexta, Transformou-se em sétima, Depois transformou-se em sexta, Tá? Depois, Sétima novamente, Depois sexta, E aí, Quinta, Quando eu chego nessa quinta, Aí é tranquilo, Tranquilo em que sentido? Porque, No momento que eu tenho uma consonância aqui, Eu não preciso mais resolver, Né, Então, Não tenho aqui uma obrigatoriedade, De ter que colocar um si aqui, Pelo contrário, Eu não posso colocar esse si, Né, Seria uma quarta, Seria uma dissonância e tal, Então, Eu já posso, Vamos dizer assim, Ir pra outro lugar, Né, Pra outro, Pra outra nota, Pra outro canto, Certo? É, Pra outra coisa aí, Né, Que a gente vai já ver se vale a pena ou não, Tal. Daí, O que é que nós temos aqui, Ó, Aquela mesma estrutura, Né, Quando eu tenho o grau conjunto descendentes, Né, Eu tenho aquele encadeamento, Né, Sexta, Sétima, Sexta, Sétima, Sexta, Né, E, É, Esse encadeamento, Quando resolvido por grau conjunto ascendente, Ó, Depois que eu tenho, Os três aqui da ascendente, Eu tenho o grau conjunto ascendente, Tende a, Né, A ter uma consonância perfeita, Tá, Tende a ter uma consonância perfeita, Só que essa consonância perfeita, Só acontece porque eu fiz sete seis, Sete seis, Sete seis, Né, Se eu tivesse feito aqui, É, Quatro três, Né, Que fosse o caso, Então, Aqui, ó, Suas quatro três, Né, Teria uma consonância perfeita, Mas, Aliás, Não teria a consonância perfeita, Teria a dissonância ali, Né, Então, Não rola, Certo? É, Então, Por isso que, O estudo, Né, Do meu contraponto, Ele é, Muito importante, Né, Do que eu, Estou fazendo esses estudos, Né, Então, Aqui, É, Eu posso ir para qualquer lugar, E esse lugar, Obviamente, Precisa estar ligado na próxima, Né, Então, Vamos ver o que é que dá para fazer aqui, Né, Veja aqui, É, Eu poderia, Pensar, Né, Olha, Aqui eu tenho uma terça descendente, Que importante, Não é grau conjunto, Terça, Né, Eu poderia pensar numa consonância aqui, Né, Uma terça, Uma coisa nesse sentido, Então, Vamos pensar aqui, Nessa terça, Se eu ligar essa terça, Eu vou ter, Né, Eu vou ter uma quinta novamente, Percebeu? Qual o problema disso? É que agora eu tenho quinta aqui, Quinta aqui, Aí, Quinta consecutiva, Né, Neste caso até é vista meio como paralela mesmo, Mas é consecutiva, Então, Já não rola, Né, Já não, Já não bateu, Né, Não bateu, Vamos ver se a gente consegue outra possibilidade, É, A outra possibilidade aqui, Como consonância, Seria, A sexta, Né, Como consonância, Na terça, A quinta eu não posso repetir, Né, Eu vou repetir nota, Então, Se eu fizer sexta, Olha o que vai acontecer, Vai ter uma oitava, Né, Ré, Ré, Então, Uma nova consonância, Né, Uma nova consonância acontece aí, Consonância perfeita, Então, Quer dizer, Uma outra consonância perfeita, Diferente da primeira, Né, Quinta, Depois oitava, Tudo bem, Rolou, Entendeu? Funcionou, Certo? E se eu tivesse oitava aqui, Começando com oitava ali, Né, O fá aqui, Ao invés de sexta, Né, Eu teria a décima, Certo? Teria a décima, Então, Também está tranquilo, Né, Porque é uma consonância ligada, A décima, Né, A consonância não é uma dissonância, Não é uma suspensão, É uma consonância ligada, Né, Então, Veja que o fato de eu poder brincar com as consonâncias ligadas, Né, Me permite, Né, Ter mais liberdade, Certo? Agora, Cuidado também, Para não ter as consonâncias consecutivas, Então, Eu, Talvez, É, Ficaria mais, Vamos dizer assim, Tentado, Né, A ter essa, Essa sexta, Né, A ter essa sexta aqui, Né, É que é a sexta aqui, Sexta aqui, Tá, Entre essas duas notas é sexta, E que vira oitava, Tá, Vira oitava aqui, Por quê? Porque aí eu poderia saltar aqui, Para o meu, Fazinho, Que, Que neste caso tem que estar desligado, Né, Que a gente já viu, Porque antecipa aqui o compasso final, Né, Ficaria consonante, Né, Como isso aqui é consonância, Isso aqui é consonância, Tudo tranquilo, Quer dizer, Essa consonância, Ela não tem obrigação de resolver, Né, Obviamente, Nem pode, E aí, Consigo finalizar, Tranquilo, Né, Então, Se eu consigo finalizar aqui, Né, Consegui finalizar aqui, Então, Né, Eu posso buscar, Né, É, Ter essa liberdade, Né, De usar aqui, A minha prerrogativa, Né, De ter, Uma consonância, Aliás, De ter duas notas desligadas, Né, Neste caso aqui, Mas, Aqui vira uma sexta, Né, Então, É, Eu posso, Neste caso, Né, Como eu subir aqui, Né, Eu posso, De repente, Fazer a terça aqui, Né, Fazer essa terça aqui, E aí, Obviamente, Você vai dizer, Bom, Mas aqui tem um salto, Né, A quarta, Verdade, Não foi preparado, Né, Não, Não foi preparado, Mas, Foi resolvido, Certo? Foi resolvido essa quarta, Certo? Então, Tá aí, Né, Mais ou menos, Uma, Uma possibilidade de contraponto, A quarta espécie, Né, É, Pensando aqui em várias estratégias, Né, Então, O estudo do contraponto é sempre importante, Tá? É, Não teria, Obviamente que teria, Talvez, Né, Se a gente começasse aqui a tentar, Construir de uma outra forma, A gente conseguia, Conseguiria, Mas, A princípio, Né, Usando da prerrogativa de uma nota desligada ao meio, Né, Você consegue aqui, Essa possibilidade, Tá? Beleza? Bom, Então, Essa é a quarta espécie, Né? Tchau, 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 Bom, E a quinta espécie, Né? A quinta espécie, A quinta espécie, Eu já coloquei aqui, Meu, Minha finalização, Agora, Vamos finalizar em quinta, Né? Fazendo aqui, Essa sétima, Né? Essa sétima no final, Né? Oitava aqui, Tá? Não se preocupe, Depois eu vou enviar o áudio disso aqui pra vocês, Tá? Colocar lá pra vocês ouvirem, Bom, E aí, Cabe, Então, A mesma, A mesma lógica, Só que agora, É, Como eu vou fazer a quinta espécie, Né? Lembrando que a quinta espécie, Então, Ela é mais livre, Né? Ela não tem essas amarras da quarta espécie, Né? De ter que estar ligado, Né? De ter que resolver aqui, Logo imediatamente, Na próxima nota, E tal, Entende? É, A quinta espécie, Ela tem uma liberdade muito maior, Né? Então, De modo que eu posso, É, Aqui pensar num contorno geral aqui, É, Vou fazer a mesma história aqui no, No si, Né? Porque eu acho que vale a pena, Já que, O meu canto de cima sobe aqui abruptamente, Entre as, Que é um salto de quinta, Depois ele vai descendo, 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 Então, É, Acho que vale a pena que essa nota descer aqui, Pra depois subir, Né? Então, Vamos lá, A quinta espécie é aquela história, Né? Agora você tem cocheia, Agora você tem, É, Uma série de possibilidades rítmicas, Né? E qual é a sugestão? A sugestão é você, Começar de forma mais tranquila, Usando menos notas, Né? Depois você ir ali, É, Ampliando a quantidade de notas, É, E, Ah, Quando for no final, Você diminui novamente, Né? Por isso o final ali, Já tem uma semibreve, Duas mínimas, Né? Já tem uma reduzida, E aí pode ter alguma coisa antecipadamente, Né? Lembrando que, Existem alguns ritmos possíveis, Né? A cocheia, Você não pode fazer quatro cocheias seguidas, Né? No máximo, Três cocheias, Quando a nota anterior, Isso no mesmo compasso, Quando a nota anterior, É, É uma semínima ligada, Né? Olha, Desculpa, Semínima pontuada, Então, Semínima pontuada, E aí você tem uma cocheia, E mais duas cocheias no máximo, Né? É, Mas o ideal é você ter, O conjunto apenas de duas cocheias, Ali no compasso, Certo? Ah, Então agora você tem, Sim, Você tem a possibilidade de notas com ponto, Né? Ah, Tanto a semínima pontuada, Quanto a mínima pontuada, Você também tem a possibilidade de notas ligadas, Né? De um compasso a outro, Sendo que a, A ligadura, Né? De duas notas, Vai acontecer sempre entre, Ou duas mínimas, Ou duas semínimas, Né? Ou entre mínima e semínima, Ou seja, Valor maior antes, Certo? Valor maior antes, Tá? E não pode ter notas ligadas ao meio, Tá? Lembrando também, Que o compasso, Ele é dividido, Ora por dois tempos, Ora por quatro tempos, Né? Mas sempre obedecendo a essa estrutura, Então, Existe um ritmo no compasso, Que não é possível fazer, A princípio, Pela regra, A não ser, Por uma exceção, Né? Que seria algo do gênero, Assim, Né? Fazer algo, Tipo, Sei lá, Bota aqui, É, Né? Você vê que o, Os velhos aqui já, Já desmonta, Né? Quando eu boto aqui a nota, Ele já, Ele já quebra o negócio, E não, Não permite que eu faça, Então, É, Essa estrutura ritmica aqui, Né? Ela, Ela é uma estrutura que não é, Não é possível dessa forma, Né? Ela não pode ser utilizada dessa forma, Então, No máximo, Se essa nota estiver ligada, A uma anterior, Ou se essa estiver ligada, A uma posterior, Certo? Se não, Essa estrutura estaria, Errada, Né? Por quê? Porque ela quebra aqui, Bem no meio da divisão, Aqui do compasso, Né? É, Então, É como se você tivesse isso aqui, Né? Tivesse isso aqui, Certo? Porque aí você está dividido em quatro, Mas, É como se você tivesse uma ligadura no meio, Aqui do compasso, Né? E aí, Isso aqui, Não, Não rola. Tá? Não é interessante, Vou tirar essas outras aqui, Mas vou deixar esse Ré aí, Só para fazer de conta, Tá? Bom, As outras estruturas, Elas funcionam, Né? Cambiata, Fim do mundo, Tudo funciona, Tá? Então já vou até colocar aqui, Por exemplo, Um mi aqui, Aí eu, Depois fazer uma cambiata aí, Não, Eu vou botar aí não, Deixa eu ver aqui onde é melhor, É, Tá, Deixa aí, Então, Deixa eu ver aqui, É, Talvez aqui seja mais interessante, Até, Acho que, Então, Cambiata, Se eu fizer uma cambiata aqui, Um sol, Um sol lá, Fica interessante, Né? Fica interessante, Certo? Aqui tem uma cambiata, Né? Fica interessante aqui, Tá? É, Beleza, Então ao invés aqui da cambiata, Jogar aqui esse dó, E aí aquela história, Né? Da, Como eu tenho aqui mesmo, Meu cantos firmos, Né? Só pra, Facilitar aqui pra nós, Né? Eu vou, Criar aqui, Criar aqui, É, Essa estrutura, Né? Que tá lá, Meu, Minha quarta espécie, Né? Tá aqui na minha quarta espécie, Ó, Luzinha, Luzinha, Coloquei igual mesmo, Só pra mostrar como pode ser o início, Né? Como eu não tenho a obrigação de ligar isso aqui agora pra cá, Então, Posso não ligar, Né? Mas, Posso também ligar, Então, Eu vou ligar, Né? Só que agora eu vou ligar pra uma, É, Semínimo, Né? Porque aí eu já começo a reduzir um pouquinho o tempo, Né? Começa ali a dar aquela parada, Como tá ligado, Né? Como tá ligado, Aquela história lá, Então, Eu posso pegar a exceção aqui do negócio, Né? Pegar a minha exceçãozinha, Né? É, Lembra, Né? Esse ritmo só é possível quando tá ligado anterior, Né? Ou posterior, Ou os dois, Que é o caso aqui que eu vou fazer, Vou fazer? Não, Não vou fazer, Porque quando você botar aquele dó, Eu vou soltar aqui pra, Pra, Lá mesmo, Né? Uma quinta, Né? Tá, E aí eu tenho, Né? É, Oitava, Então, Eu já comecei com o ritmo mais lento aqui, Né? Ó, Quatro tempos, Aí depois três tempos, Aí depois dois, Aí depois um, Né? Né? Vou fazendo assim, Aqui é possível porque tá ligado, Né? Lembra? Né? Esse ritmo quebrado aqui, Não é legal quando tá diferente, Né? Já, Já dei uma, Né? Uma apressada aqui no negócio, Então vamos lá, Oitava, Né? Que virou a sétima, Que fez a suspensão, Pra sexta, Né? Essa nota pode, Podria ser uma, Uma, Uma semínima, Então, Resolvendo a suspensão, Não tem problema nenhum, Né? Como é o caso aqui, Da nota que já ser uma semínima, Né? Da minha suspensão aqui, Ao invés de uma mínima, Né? Então, Semínima, Não tem problema, E aí resolve numa, Numa mínima aqui, Né? Então, Aqui a sétima, Que era a suspensão, Já resolveu aqui antes, E aí, Eu tenho uma sexta aqui, E aí, Vira aqui consonância agora, Né? Consonância, É, Perfeita, Né? Que é uma quinta aqui, E aí, Oitava, Para eu fazer a minha cambiata, Né? Lembra que, Quando está na voz superior, Seria, A cambiata, É, Feita aí com, Feita com uma oitava, Né? Para brincar um pouquinho com a cambiata, Né? Eu vou fazer assim, Certo? Para brincar um pouquinho, Com a minha cambiata, Né? Com o ritmo, Né? Da minha cambiata aí, Reduzindo aqui, A minha dissonância, Né? Agora, É uma cocheia apenas, A dissonância e cocheia, Né? E aí, Fica, Para mim, Né? Na minha percepção, Fica interessante o ritmo, Tá? É, Beleza? Bom, Chego na terça, Né? Na terça, E agora a ideia é ligar com aquela, Com aquele ré, Né? Beleza? Então, Eu vou chegar nessa, Essa aqui, Como eu estou subindo aqui, Né? Posso passar por essa quarta aqui, Sem problema, Né? Ré, Né? Quer dizer, Nota de passagem, Lembra? Nota de passagem, Tempo fraco, Né? Quinta, Né? E aí, Eu posso fazer sexta, Né? Posso fazer sexta, Sexta paralela, Não tem problema, Né? Sexta aqui, Aí, Né? Brincando novamente, Né? Brincando novamente, É, Como eu tenho um intervalo de sexta, Aí eu posso emendar aqui na minha pseudo-cambiata, Né? Na minha pseudo-cambiata, Deixa eu ver se é possível, Né? Vamos ver se pode, Se não puder também, Não tem problema não, Deu certinho, Se dói, Aí agora eu reduzo aqui um pouquinho, Então lembra, Né? Se foi a oitava, Na voz superior, Né? Oitava, Eu posso fazer a cambiata, E com o intervalo de sexta, Eu posso fazer a pseudo-cambiata, Né? E é o caso aqui, Já começa aqui fazendo a pseudo-cambiata, Por que pseudo, Né? Porque a estrutura é a mesma, A estrutura é exatamente a mesma, Né? Isso aqui é exatamente igual a aquilo lá, Só que aqui tem a dissonância, Né? Neste caso aqui não tem dissonância, É uma quinta, Onde é que vai ter a dissonância? Vai ter aqui, Né? Vai ter, Vai estar como nota de passagem aqui, Por isso que eu, Né? Por isso que eu me perguntei, Será que vai ser possível fazer, Né? Porque eu teria que fazer uma nota de passagem aí, Certo? Neste ponto, Se não, Eu faria outra coisa, Que talvez colocasse aqui como mínimo, Né? E aí tiraria a nota de passagem ali, Faria de uma outra forma, Mas, Aqui, Pra mim, Né? Tá interessante, Achei, Achei legal, Né? Posso brincar um pouquinho ainda, Até chegar aqui, Né? Eu não preciso colocar agora só, É... Somente, Mínimas, Né? Eu posso ainda, Só porque eu coloquei a mínima aqui, Isso não quer dizer necessariamente, Que eu tenho que colocar a mínima agora pra frente, Né? Como aqui eu coloquei, Né? Aqui eu tenho, Uma semínima e depois uma semínima pontuada, Não tem problema, Tá? Então, Alcancei aqui a sexta, Né? Eu já posso olhar ali pra frente, Né? Eu tenho aqui o Fá, O movimento, Pra cima aqui, É, E posso brincar um pouquinho aqui também, É, Com, Com as suspensões, Né? Brincar um pouquinho aqui com a suspensão, Olha, Quarta, Né? Tá vendo? Nota, Né? Maior valor ligado a menor valor, Né? Valores iguais, Né? Mínima, Mínima, Ou semínima, semínima, Ou maior valor ligado a menor valor, Nunca o contrário, Né? Nunca, Uma semínima ligada a mínima, Tá? Nunquinha da Silva Sauro, Tá? É, Então, Aqui, Também não posso fazer isso aqui, Ó, gente, Também não posso fazer isso, Tá? É, Isso aqui é aquela história do, De você inverter a ordem do negócio, Né? Sempre a nota maior, Depois a nota menor, A nota maior ligada, Depois a nota menor, Né? Nunca a nota menor, Depois a nota maior, Isso não faz sentido, Tá? Então, É, Vou colocar, Vou colocar a resposta aqui, Né? Numa semínima, É, E aí, Pra, Pra, Pra eu brincar com essa nota aqui, Eu vou, Fazer a quinta aqui, Dó, E aí, Eu vou ligar agora, Ops, 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 Vou puxar agora o tamanho aqui, Porque agora ficou maior do que tudo, Beleza, Então, Por que que eu fiz isso, Né? Porque, É, A ideia, Então, Foi fazer aqui a sétima, Ligar, Consonância, Quinta, Né? Aí, Ligada, Fez com que elas transformassem em dissonância, Né? Sétima, E aí, Eu resolvo aqui, No meu cisinho aqui, Fofinho maravilhoso, Né? Minha sexta agora, Certo! E aí, Agora, Posso deixar como tá, Já rolou, Né? Já rolou, Tá? Então, Esse é o contraponto, De quinta espécie, Né? Contraponto de quinta espécie, Obviamente aqui, Eu aproveitei um pouquinho, Do meu início aqui, Ó, Da quarta espécie, Né? Só pra, Começar ele aqui, Com ritmo maior também, Né? Mas esse aqui é a minha, Quinta espécie, Né? Começando aqui, Oitava, Terminando numa quinta, Eu vou escutar, Porque eu gosto de escutar os meus contrapontos, Ops, E vamos ver, Música, Música, Amém. Para mim ficou legal, depois vocês escutam, né, para vocês poderem ver aí, né, o que vocês acham, tá, claro que aqui, obviamente, eu posso brincar com o ritmo, né, da forma como eu achar mais interessante, por exemplo, eu poderia pontuar aqui, né, e fazer uma coisa assim, né, certo, então agora eu tenho essa liberdade, né, de brincar com a história rítmica mesmo, né, da minha música, né, certo, posso alterar aqui uma série de possibilidades aqui, certo, E aí, obviamente, eu não fiz, eu posso fazer outras coisas, não fiz, né, não fiz tantas coisas aqui, mas posso colocar a bordadura inferior, posso colocar a bordadura superior, agora com a cocheia, né, cocheia fazendo a bordadura superior, Posso colocar, no caso, fazer a cambiata, né, com ritmos diferentes, por exemplo, assim, ou até com outras estruturas, né, por exemplo, a cambiata que passe de um compasso, né, que seja complementado no segundo compasso, né, com notas mais longas, Então, eu tenho agora uma série de outras possibilidades, né, que vão me permitir, vão ser permitidas aqui na quinta espécie, Não dá pra eu, com um único exemplo de quinta espécie, explicar todas as possibilidades que existem, né, mas eu espero que esse exemplo seja um, Vou tentar fazer depois um outro vídeo que apresente outras possibilidades, tá, mas, é, tem aí, essa possibilidade, tá, Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa pra brincar um pouquinho com isso aqui, Daria, né, por exemplo, talvez... É, enfim, deixa aí como tá, acho que... Vem ficar mexendo demais, né, não é legal. Beleza, gente, então... É isso, né, Espero que vocês tenham entendido, de forma geral, quarta espécie, quinta espécie, Várias possibilidades na quinta espécie, você pode começar colocando só os tempos fortes, como se fosse a primeira espécie, E depois transformar a primeira espécie em quarta, ou a primeira espécie em quinta, tá, Não esqueça que você tem ali várias possibilidades de intervalo, mas, tanto na quarta e também na quinta, Embora a quinta tenha muita liberdade, você precisa sempre estar antecipando o movimento do canto firme, Se ele salta, se ele não salta e tal, o que vai acontecer, se ele tá pro grau conjunto descendente, Se ele tá pro grau conjunto ascendente, então, todas essas coisas, elas precisam nortear as nossas decisões, tá? Beleza, gente? Até a próxima. Valeu!